Aproveito esse programa para pedir desculpas para o menino do Acre. Não vi que ele estava tocando a campainha. Ele ficou quase uma hora esperando, até que foi até o vizinho pedir para que avisassem em nosso estúdio que ele estava lá fora. Bruno, você ficou alguns meses desaparecido. Ouvi por uma fonte segura que, enquanto estava desaparecido, você estava gravando um CD com sua banda, Os Meninos do Acre, um coletivo de músicos talentosos. Como aconteceu esse processo de gravação do CD? Você gravava com a banda inteira dentro do estúdio ou ficava isolado na cabine de gravação? O que eu posso dizer é que eu estava isolado. Eu não tive acesso a nada, porque senão iria quebrar todo o meu objetivo. Porque eu busquei o isolamento justamente para não ser atrapalhado pelo coletivo. Bruno, você está me ouvindo? É verdade que, antes de desaparecer, você sofreu um atrito com sua mãe? Isso porque você foi trocar o chuveiro de casa e lembrou de isolar para não levar um choque, mas esqueceu de desligar a energia? De me isolar eu não me arrependi, mas de não ter avisado foi uma das coisas que eu mais me arrependi na minha vida. Bruno, você pode me ajudar? Eu estou com o fio desencapado, estou levando um choque nesse momento. Você pode explicar isso para a gente? Não, toda parte do isolamento eu não vou falar. Depois dessa entrevista, Bruno nos mostrou um pouco do seu trabalho e manifestou o desejo de seguir carreira como designer de interiores. Eu estou com o fio desencapado, eu estou com o fio desencapado, E aí